Sente o grave do mega batidão oficial Chegou ele, o brabo, DJ Breno e empresa S Escuta aí, escuta aí, ó É o VD, amor Boto rauz na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cifavo Hoje a noite eu vou te deixá-lo Boto rauz na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cifavo Hoje a noite eu vou te deixá-lo Boca, boca, que gela, pica Boca, que congela, pau Ela me mamou com o balão Boto rauz na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cifavo Hoje a noite eu vou te deixá-lo Boto rauz na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cifavo Hoje a noite eu vou te deixá-lo Boto rauz na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cifavo Hoje a noite eu vou te deixá-lo Boto rauz na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer cifavo Hoje a noite eu vou te deixá-lo De gorilho brabo, de jefro e nem faz S Escuta aí, escuta aí, é o que dá esse amor Boto house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boto house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boca, boca, boca que gela, pica, boca que congela, pau Ela me mamou com bala, ela me mamou com bala Ela me mamou com bala, ela me mamou com bala Boca, boca, boca que gela, pica, boca que congela, pau Ela me mamou com bala, ela me mamou com bala Boto house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boto house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Chegou ele, eu brabo, de gebre nem fez essa Escuta aí, escuta aí É uma dança, amor